I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotions E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stormfall pessoal E hoje galera, por um motivo bem bacana, eu tô muito mais feliz galera Vocês podem olhar ali na setinha dos crafts galera, eu tenho crafts novos pra fazer aqui galera E meu, eu farmei o final de semana todo galera, cacique, calabouço, floresta amaldiçoada galera E finalmente eu consegui dois crafts novos aqui galera, e vamos dar uma conferida neles aqui já Mas galera, antes disso, quem não é inscrito, se inscreva no canal pessoal, deixa o seu like aí Vão tá fortalecendo demais o canal galera, e vamos lá E galera, esse craft aqui em especial, que é da picareta de ferro, eu tava precisando dele já faz um tempo Só que eu tava meio sem tempo pra poder ir no calabouço galera, porque é lá que você consegue os crafts tá galera Os melhores crafts é lá, beleza? Então já vamos aqui pra esse projeto, a gente também já vai dar uma conferida como que ficou Ó galera, ela aumentou aqui ó, a durabilidade pra 189, era isso que compensava pra gente E o dano de parede ali pra 55, a gente também já vai conferir essas características aí depois Já vamos upar aqui ó, tá aumentando ali o ataque de 36 pra 40, isso faz total diferença tá galera? Porque aí o ataque furtivo ali ó, vai pra 64, muito bom, muito bom, já mata aí Javali, Javali já matava, mas eu, não, ele mata Javali de um hit galera, ó lá, 40 de ataque Muito bom isso daqui, dá pra fazer um desse aqui e deixar o personagem lá farmar à vontade lá Então vamos já aprender esse projeto aqui, vai, beleza, ó, agora vai carvalho nele Tranquilo, nossa, aumentou a quantidade de pregos ali também, vai 10 Já vou pegar aqui alguns materiais e a gente já vai fazer isso daí Deixa eu ver aqui se já dá pra fazer, vamos dar uma olhada Vai, ó, aqui já dá pra fazer a picareta, beleza, não mudou a quantidade de itens Desde o começo é sempre a mesma coisa, eu espero que ela dê mais minérios Que era bem lógico né, você tá upando ela aí, o certo era dar mais minérios né Vamos pegar aqui e já fazer esse aqui também Ó, eram 4 carvalhas mesmo, beleza Sobrou um aqui, vamos jogar aqui nesse local aqui Beleza, eu já vou aproveitar, pegar um pouco de hidromel aqui Pra gente poder ir lá, conferir, seja lá qual o mapa a gente decida aí Vamos ver aqui Ah, eu quero pegar mais algumas... não, eu tô bem equipado Tô Eu quero pegar alguns itens Só um momento galera Tô decidindo aqui quais itens eu devo levar né Eu vou levar pouca coisa né, eu vou levar só algumas carnes Que é tranquilo E vou pegar umas poções Deixa eu ver se eu tenho poções aqui por esses baús meio largados aqui Não, não Beleza, eu vou pegar a poção aqui mesmo Vamos lá 8 poções dá Tranquilo Então beleza galera, já vamos conferir essa arma aqui Deixa eu trocar minha armadura Porque pegar uma armadura mais básica né Pra gente poder testar direito isso Já vamos recolher aqui a recompensa galera Ó, a armadura do campeão aí Mostrar a classificação aqui pra vocês Eu fiquei em quinto no clã tá É... o pessoal me sacaneou aí Tava guardando o recurso aí, esse safado Mas tudo bem Um salve aí pra vocês E aí, Zep É o... do Leuvis ali ó O pessoal deu um gás aí no final E ajudou bastante Beleza Vamos lá, vamos recolher aqui logo Tá tranquilo Galera, tá... Ah, aproveitando esse vídeo Ah, já vamos à nostalgia aqui galera Já vamos à nostalgia Porque eu vou upar aqui Eu tô... tô bem... bem alegre também Porque eu vou upar um nível aqui da... Do meu reparo galera Cadê... cadê o meu livro? Ah, eu não sei onde é que ele tá Eu não quero desperdiçar o livro Um livro grande cara Que eu tô com vários Beleza Mas vamos... vamos recolher o livro ali Vamos recolher um livro Tava faltando pouco Eu deixei... Faltar bem pouco aqui do reparo Pra poder upar com isso Tá galera Trazer... mostrando pra vocês Vamos pegar esse livro aqui E ver se dá Se não der A gente usa esse restante Desses livros ali Já vamos pegar todos eles aqui... Vai... 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 meu... muito bom galera É a dica aí pessoal... vai... 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 um é armas galera que é esse vermelho esse armas mágica e esse que eu pei para level 9 galera é armadura pessoal quando você coloca uma peça de armadura ali ó ele muda vou colocar aqui para vocês verem ó ele vai lá para o level 9 lá tá vendo beleza galera então aí ó conseguimos mais um upgrade muito top galera galera como vocês podem ver aí ó troquei de armadura já tô aqui aqui no mapa tá galera os únicos itens que eu trouxe foram esses aqui o cacetete cruel já tá equipado galera e vamos lá vamos ver aqui como é que é eu tô aqui nos penhascos acidentados tá pessoal é um mapa aí que para quem não conhece muito bem ele é um mapa para me liga galera para vir aqui bater na galera mesmo porque é um mapa ó o lobinho tá indo de duas caramba muito bom isso muito bom mesmo tô gostando caramba ó duas tancadas galera vai muito bem caramba agora dá para mim deixar ele aqui no automático galera sem me preocupar tranquilo e sem gastar muito né porque antes eu tinha que colocar massa no meu personagem aqui para eu ficar tranquilo com ele agora com esse cacetete cruel aqui eu acho que um cacetete só dá para o mapa todo e eu tô aqui com a armadura bem básica né ó cravejada ali e também a vida que já de outras farmadas né eu vou usando umas armaduras de vez em quando aí meia aleatória pego lá na base lá tem baús e baús de armaduras já expliquei para vocês como conseguir esses essas armaduras né galera eu consigo geralmente a maior parte delas no cacique mas eu também consigo muitas delas nas matas galera tá para quem não sabe aí ó tem uma forma fácil de fazer as matas aí tranquilo no stealth galera bem sossegado mesmo opa caramba ao javali tá um pouco mais difícil mas ainda assim 3 hit ele vai fácil galera pode olhar aqui ainda nem usei a vida provavelmente eu nem vou usar nesse mapa pessoal ó com um cri ó crítico de 60 aí ó derrubou fácil golem galera vamos pegar mais um aqui vamos sair procurando eles galera opa já consegui ali uma tarefinha já vamos pegar ó matar golems galera já foi opa tem um ali dos penhascos acidentados vamos ver matar lobos tranquilo também vamos dar mais uma olhadinha não sei se tem mais inimigos eu acho que não eu acho que não vamos dar mais uma olhada aqui eu já matei todo mundo para cá também vamos ver vamos ver eu espero que a gente já tenha matado tranquilo galera agora vamos dar uma olhadinha no nosso prêmio aqui né esse aqui é o melhor baú daqui só que eu vou olhar aqueles pequenos também porque os baús pequenos galera pode ter óleo viu é onde eu mais tô conseguindo olha em baú pequeno vamos ver aqui já abre aí essa arca tranquilo vamos lá abriu beleza não veio nada de interessante cabo não tô levando galera eu consigo cabo um cabo demais lá no no cacique tá então não tô levando vamos pegar aqui um cabo só não leva galera geralmente eu vou formar lá no cacique lá e eu pego tipo 20 cabos de sustentação lá em dois cacique entendeu então para mim é tranquilo opa aqui também muito bom esse saquinho tem um outro baú desse opa tem aqui mais um golem aqui ó aí bacana mesmo cadê onde que tá ó aqui é o alçapão já vamos dar uma conferida lá também mas espera aí primeiro eu vou pegar aqui os baús né ao ou pequeno fica desse lado aqui para aí aqui é tudo questão de vocês conhecerem os mapas galera se vocês quiserem vídeo aí de eu vídeo mostrando o mapa como reconhecer eles e tal deixem aí nos comentários beleza ó tem cinto aqui eu vou levar também tá acabando do meu depósito rápido vamos ver se a gente pega algum item aqui de cura legal ou prego né porque a gente gastou 10 prego para fazer essa massa aí pô essa massa não essa opa aí ó conseguimos prego e rebite já conseguimos aqui ó vamos dar uma olhada na picareta verdade opa ainda bem que eu lembrei vocês também nem para falar para mim galera vamos ver aqui ó vamos ver né deixa ele meio no alto galera para a gente ver como que ele vai fazer e tipo quantas que pega vamos lá vamos ver se ferro ele vai pegar ó pegou só dois continuou pegando só dois ou será que as batidas diminuiu pelo menos na pedra as batidas diminuiu tô vendo ali antes ele dava quatro agora ele só está dando três batidas vamos ver três batidas vamos ver opa o personagem deu uma travadinha ali aí aquele lag ó ele só tá dando três batidas mesmo galera antes ele dava quatro por minério ó beleza tá pegando bem galera deu para perceber ali ó que ele tá opa para aí cá vem para cá para a gente dar mais uma olhada na na farmada vamos ver aqui ó três batidas ó ah não no minério de ferro tá quatro ainda será que não diminuiu e eu tô viajando galera deixem aí nos comentários aí o pessoal tem uma picareta é uma estrela galera como que ela é se se nesses minérios aqui ela dá quatro batidas ou três né mas eu tô achando interessante tá diminuindo ali bem devagar a barra da da picareta ali tá legal opa achamos mais um gole aqui vai bate nele bate nele não com a picareta não cara meu Deus do céu não bate com a picareta não é tão difícil fazer mentira vamos lá galera vamos conferir lá embaixo lá se a gente vai conseguir aguentar também porque lá tem algumas aranhas eu acho se eu não me engano né vamos descer já vamos usar aqui um pouquinho de vida né e usar meio um stealth aqui também vamos lá vamos lá galera chegamos aqui embaixo vamos dar uma olhada aqui tem bastante aranha galera eu não sei se eu deixo ele no alto é que eu tô com pouco item de cura vamos vamos assim ó beleza vamos dar só aquela ajudada né vai lá e até uma uma dica aí para vocês não estarem gastando arma nem armadura à toa né porque se você der dois hits com a besta aqui ó tá desperdiçando muito opa já vamos ver essa antracite aqui vamos pegar já muito bacana nossa cara o gráfico do jogo é muito bom galera muito bom mesmo e olha que nem tô jogando no ultra galera tô jogando só no alto é muito top cara tô gostando demais a picareta ficou muito boa galera muito boa mesmo depois eu vou trazer vídeos aí ó nossa cara eu tô tô querendo trazer um vídeo aí faz tempo galera que é com aquela arma que é com aquela arma que a gente ganhou lá no evento galera o anel lá deixe aí nos comentários aí se vocês quiserem que eu vá no anel e que mapa vocês querem que eu vá com aquele anel porque aquele anel é top em que anel topzera demais galera opa ai é uma aranha vamos lá vamos matar beleza outra aranha tranquilo já vamos lá vai vai beleza você quer o que um golem um golem tranquilo vamos lá vamos lá olha galera muito top galera um cacetete cruel galera dá para vocês fazerem mais da metade desse mapa aqui tranquilo galera com o meio dele ali ó eu tô fazendo quase o mapa todo só que lógico tô com o auxílio da besta aqui se vocês não tiverem a besta tragam um arco tá galera ou funda só que aí vai naquela distância dá uns hit corre muito bom galera muito bom mesmo gostei demais aí ó limpamos tudo aqui galera limpamos tudo vou deixar ele no alto aqui ó só para ele recolhendo pessoal quem não viu o vídeo ainda galera eu fiz o vídeo aí da minha construindo a minha base lá né dando aquela reformada vamos pegar aqui esse baú terminar né e meu upei mais duas duas salas pessoal muito top vou para mais duas também no pronome no próximo vídeo não não posso prometeu que é no próximo vídeo mas mais para frente aí vou estar trazendo aí a reforma de mais duas salas aquela que eu passei para level quatro agora eu vou colocar ela level 5 e aqui tá do lado lá galera vou passar para level 4 que é a parede de argila lá de tijolo né aquela parede é bonita hein galera eu achei na minha opinião eu achei aquela parede de argila mais bonita do que aquela parede de pedra lá galera não sei deixem aí nos comentários aí o que vocês acham também mas tá muito top galera a picareta ficou insana meu tá durando bem para caramba galera Olá não foi nem metade da picareta ainda né pessoal muito top isso beleza galera por enquanto foi só isso eu queria compartilhar aqui com vocês a minha alegria né do meu upgrade aí ó do meu reparo para level 9 nossa o povo até bem ali o bem ó a barrinha já foi ali bastante mas também eu tinha 10 livros né galera level 5 ali top galera muito obrigado pelo apoio de vocês mais uma vez quem não é inscrito se inscreva no canal pessoal vocês ajudam demais beleza vamos fortalecer aí para gente crescer galera quem tiver sugestões de jogos ou tiver alguma dica galera sugestão os links do WhatsApp vai tá aí na descrição do vídeo beleza conversa comigo lá galera tem vários grupos do Stormfall galera muito muito legais pessoal agradeço aí o apoio de vocês e até o próximo vídeo e aí